Fica quieto bicho O cara já encontrou ele Cadê? Ali Tome Tome A hunter is a hunter, even in a dream, but alas, not too fast, but this rose of chains now in there. No, 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 no! No, 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 no! Putz, cadê esse cara? Oh, oh! Ah, o cara matou ele aonde? Ah, como que aquele cara conseguiu chegar lá? Ah, o cara matou! Ah, o cara matou ele aonde? Ah, o cara matou ele aonde? Ah, o cara matou ele aonde? Ah, o cara matou ele aonde. E que é isso? Ganhamos passagem para uma área nova. Ah. Ah. Ah, ah. Ah. Agora deixa eu me achar aqui né, que eu tô perdidaço Eu não curto muito esses caras que vão correndo na frente quando tá no co-op Agora eu tô perdido aqui Como que seria esse espelho Será que tem que quebrar o espelho pra poder conseguir entrar no lugar aqui pra descer disso, tá vendo? Outro espelho Chave da porta de ferro Tchau 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 A cara pra baixo mesmo A cara pra baixo Aff Ótimo Perdido E a ponte Aqui foi o início Vamos lá Foi o início ali Abriu depois essa corredora Então a gente veio pra cá Aí o cara saiu que nem um porra louco Aqui não tem nada Tá aqui Pronto Opa tem um item ali E ali a nossa Lanterna Estão aí com 125 mil Tome XP XP é pra dar e pra vender Ainda não tem item pra fortificar Opa Opa Diveri mais ecos de sangue Aguenta HP máximo Aguenta vigor máximo Redução de dano físico em 3% Então eu vou substituir essa do lago aqui pela lua Canalizar os echos O cara deve passar três leves só Porra Tchau 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 Mais um boss aí Terminated Um mofo de tumba Um mofo de tumba Um barulho de inimigo ali em cima Ah são os cachorros adultos Aaaaau Só assim me prendeu Fui pouco Acabei de entrar em uma área pvp pelo visto Droga de lag velho Olha eu to do lado o cara levando o ovo Ah mori, nossa muito lag O golpe dele pega longe de mim, nem dá certo Sim, eu to vacilando Muito lag, não consegue dar parte nem a pau Nossa, como assim eu to levando esse golpe O que é isso? O que é isso? Ah, morri para o lag. Fracasso. Ah, morri para. Vamos saber cadê essa muder, cara. Ah, morri para o lag. 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 Vamos fazer uma loucura aqui e entrar naquela janela ali em cima. Será que tem alguma coisa aqui? Por favor tenha, que se não tiver eu estou ferrado. Acho que tem. Tem um bichão ali. Vamos ver. Vamos ver. Ah, não sei que bicho é isso. Tome. Tome. Caramba. Ah, morri para o lag. Ah, morri para o lag. Ah, morri para o lag. Eu não sei o que é isso. Vamos lá. Nossa senhora, velho. Acabei de perder 30 mil de som. Que beleza. Vamos lá. 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 Ok, vamos apreciar a lua. Cegana, gente. Tá ali, ó. Oh, shit. Que barulheira é essa, né? Caramba, que dano doideira que eu levei aqui agora. Ah, que mentira, velho. Ah, merda. Solta essas bolinhas de fogo. Fela da manha. Acho que tem um porco. Não dá de dano ali em cima. Pronto, aqui acho que foi só pra matar a bruxa do sino mesmo. Tem uma escada. Cuidado com a escada. Acho. Putz. Pelo menos só um. Tchau, tchau. 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 Obrigado.